É isso aí rapaziada, bora que bora, game play, é um cara pediu o game play de Karina né velho, eu não sei né velho, você tá ligado que a nossa comunidade é tóxica, certo, eu vou falar aqui que eu vou Karina Midline, vamos ver o que eles vão falar, falei que eu vou Karina Midline, vocês sempre acompanha aquele negócio que eu falo pra vocês rapaziada de não mostrar o in-rate no MMR do jeito que eu ensinei vocês, vocês só fala que vai Midline boa, só sei Mid, amigão, pronto, eu falei assim que só sei Mid, Karina, não, olha a Mid, não, olha a Mid, então rapaziada, essa aqui é a game play que é um inscrito meu pediu na live e eu não consegui fazer, eu não gosto de jogar até muito tarde, não gosto de trocar a noite pelo dia, tá ligado, então, deixa eu dar uma espreguiçada aqui que eu acabei de acordar também, beleza rapaziada, então você que tá chegando agora, deixa o likezão, tá, se inscreve no canal, ativa notificação, fica por dentro aí do meu canal aí tá vendo, aqui é trio, o cara falou que tá trio e ele chegou de tóxico, mas eu não mostrei MMR em nenhum in-rate, só falei que vou Mid, só sei jogar Midline, olha lá, lenda fudido, entendeu, então você pode ver que o cara já começou a dar res, o que acontece, eu vou fazer o que eu ensinei pra vocês no vídeo passado, certo, eu vou deixar o vídeo no final aí de explicação, certo, acho que o emblema selva na ela dá bom, velho, o emblema selva na ela dá bom, porque o emblema selva é tanto dano físico quanto dano mágico e a Karina também é dano físico e dano mágico, por isso que eu vou buildar o emblema selva level 60, certo rapaziada, então você vê o cara começou a dar res e na hora que entrar dentro da partida eu já vou fazer o que, eu vou mutar o cara, vou mutar o cara, só vou mutar e jogar de boa, entendeu, o segredo é esse, velho, então pratica isso, não mostra o enrate, não mostra o MMR, fala na onde que você vai, fala o herói que você vai, não discute, olha lá, cai contra toma pau, ele nem sabe, ele nem conhece eu, ele nem conhece eu, ele não sabe a minha história, entendeu, ele nem sabe que eu sou um mutunzinho, ele nem sabe que eu sei jogar, ele não sabe que eu jogo isso há quatro anos, entendeu, então deixa o cara falar, então tá vendo, ele se sente superior, beleza rapaziada, ele se sente superior a mim, coisa que ele não é, entendeu, mas deixa falar, tem que deixar falar sozinho, não discuta com o player aleatório, cara, é pior, porque se você discute com ele, ele vai acabar trolando a partida, tá, então ele se acha o normal no jogo, beleza, então vou fazer a midline, gameplay de Kagura, emblema selva, eliminar, beleza rapaziada, deixa eu ligar o ventilador aqui, você pode ver que deu certo, falei pra ele, não, vou midline, porque eu só jogo midline, eu não sei jogar outra line, e boa, entendeu, ele mostrou lá, os enrique dele, o MMR, só que eu sou eu, né, eu só jogo, quem me conhece sabe que eu só gosto de jogar na midline, certo, não tá difícil a composição de lá, ó, reporta a Karina, Selena, tá vendo, ó, você chega aqui, multa o chat, velho, tá ligado, multa e só joga, mano, e faz sua play, tá ligado, não, o handle tá na midline, faz em sua parte, entendeu, tem buff lá, tô chegando, não, 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 não um cara tóxico é um trio de rango de aleatório ele perdeu muito tempo só perdeu o bucho ela vai chorar a caverna se quer pegar mas beleza mas vai publicar isso aqui beleza rapaziada e essa aqui para gameplay com o inscrito pediu e não vai ter rendição para ligar na vai jogar até o final porque eu sou assim eu tenho certeza que na carina vai carregar esse teu rango vou pegar aqui ó matar esse minion porque daí eu pego level 4 ó consegui dar double kill ainda finalizei o o johnson mateo de hot não sei se eu faço botinho de penetração o movimento vou fazer de correr rápido certo e depois vou fazer o seifeiro da calamidade vai dar muito mais dano na da minha primeira habilidade eu joguei bem no meio dos caras tá vendo depois eu vou vou puxar o pé deles esses caras aí para ver o patamar do que eu tenho rango passando ali a a visão de jogo na terra estranho viu os caras aqui eu só não sei que eu sei da bruxa não sei se o cara não conseguiu matar eu não ainda bem que eu terminei a bota de correr rápido senão ia morrer e aí 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 eu acho que você pode ver correr o corte é ruim velho quatro minutos de jogo e não matou ninguém é trio ruim tá ligado eu caí com um trio ruim que se acha superior eu mutei todo mundo fiz a boa cara e ó vai morrer por já façoheimer finalizei morreu ainda, bichinho é ruim de helper, cê louco, dá pra atacar ó, cê pode ver que aquele tag br nem reclamou, velho, dá pra matar ele boa, aqui eu tô sem mana, mas dá pra recuperar a mana aqui boa tô dando um dano já, velho, tá, já tirou o dano, vai perdendo ele não esperava esse dano eu peguei esse buff aqui ó nada pode nos impedir mas ele ataca fazer a vara porque a vara dá slow, então vai dar um slow legal, olha o cara tá muito ruim velho, tô bem esquecido, ah, morri, ah, o Johnson, o Johnson lutou aqui ó, ele pegou aqui velho, eu tô falando isso aí, aí tá bom farm 3900, Cecilia tá com farm legal, tem que focar aí, aí boa, agora eu vou bem o Shang tá com o último e não tá, eu tô e aí Aí sim, mata uma 2 Vou fazer essa turca aqui Parece que o Infeliz parou de trollar, ele viu que vai ganhar, parece que quando o Trio Randall vê que vai ganhar, eles pararam de trollar Vou ali pegar aquele buff, porque minha mana tá acabando rapidão, querendo ou não Tem que pegar eles na Uber, dar uma volta, ele vai vir aqui, não foi lá embaixo, o cara joga bem de Uber Puxa, 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 puxa Ah, caralho Nossa senhora, meu cara, seu miadão Saiu não, mas morreu né Vou ter que botar a base essa semana Bom, agora eu vou fazer um cristal mágico velho, porque o principal e para Karina eu já tenho ali, certo Vou fazer um cristal mágico, que aí vai, a explosão vai ficar legal Nossa senhora Posso matar o Cecilio Ah, caralho Não deu Eu só não entendi porque essa Xangui foi do lado dos caras para voltar Sendo que ela ataca a longa distância Morreu Não Ai, cagada Morreu Nossa, que réu ruim velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Teve que o cara está offline Pois, eu deixa eu ver se o cara fez Guardian Angel lá Não, ninguém fez o Guardian Angel O cara está moscando, outro lado O Guardian Angel não, a pena quer dizer E aí 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 Ela prendeu no stun e saiu devagarzinho, mas tá bom. Tava pensando também em fazer um corta-cura também, porque tem D-Hot lá, certo? E o D-Hot foi machado sanguinário. Beleza, só vou precisar aqui pra fazer. Tchau. 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 Uuuu! Quase! Não dá pra fazer o Lord Cara, só fazer o Lord O Hubert tá sozinho E aí E aí Cara, só favourita De nada Assim, o mesmo sombra Eu não da Bucato Não dá para o Senhor Não há que parar a Bucato Se caracal Se atovem Se atovem Se atovem Se atovem Se atovem e uns cara tá focando toda hora velho caraca velho se o Uber tá chato velho a Angela até outou no Cecilio nossa deletaram o Uber né olha isso aqui é modismo pegou e dá para roubar lá eu acho acho que esse réu ruim não vai conseguir chegar lá não é boa talvez seja GG agora né você viu mano os cara focou o jogo inteiro então é isso aí rapaziada essa foi a gameplay de Karina que o seguidor pediu deu para fazer em live mas eu fiz de manhã